O Rio em Foco está de volta com o empresário Sávio Neves para falar sobre o Parque Mundo dos Dinossauros, que está sendo construído em Miguel Pereira. Sávio, você tem sido muito atuante na discussão do turismo no estado do Rio de Janeiro e participando de importantes fóruns. Queria que você falasse um pouquinho sobre quais são hoje as demandas principais que precisam ser trabalhadas pelas políticas públicas para fortalecer o turismo como um fator econômico relevante na retomada pós-pandemia. Ótima pergunta, Geisa. Eu queria só abordar que no lado do executivo do governo do estado, tem lá a Secretaria Estadual de Turismo, que é capitaneada, que é liderada pelo secretário, competente secretário Gustavo Tutuca, tem dado um show, mesmo em tempos de pandemia, ele tem se desdobrado em dar a sua contribuição, o seu esforço para desenvolver, para retomar a atividade do turismo. Tem lá também na estrutura da Secretaria a Turis Rio, que hoje é presidida pelo Sérgio Ricardo de Almeida, que já tinha sido secretário de Estado de Turismo. Portanto, são pessoas muito experientes, que têm muita cancha e muito conhecimento do nosso setor, isso é ótimo, porque a gente ganha tempo, pega atalhos de pessoas que já sabem o caminho para a gente, com menos dinheiro, com menos investimento, conseguir um retorno melhor para o nosso setor. Hoje mesmo, nós estamos em São Paulo, fazendo a promoção do Rio de Janeiro aqui num shopping center e também num hotel, fazendo a venda direta para os agentes de viagem de São Paulo, que é o nosso principal mercado emissor. Então, na área do executivo, Geisa, te respondendo, nós estamos com um trabalho espetacular na Secretaria Estadual de Turismo. Na área do legislativo, nós temos na LERJ a comissão permanente de turismo, que tem pessoas muito atuantes, a própria deputada Adriana Baltazar é uma que está sempre atuando conosco, enfim, as pessoas que, os deputados que estão sempre, de alguma forma, relacionando com o nosso setor, até para olhar a questão legislativa, leis que possam contribuir para alavancar o nosso setor. Então, o Miguel Pereira é um pouco desse resultado, desse casamento, dessa combinação de esforço, tanto do executivo quanto do legislativo, porque você vê que, em pouquíssimo tempo, nós estamos conseguindo criar ali um destino turístico forte no interior do Rio de Janeiro. Há pouco tempo atrás, o Miguel Pereira era conhecido só como o terceiro melhor clima do mundo e não tinha hotel para curtir esse clima. Então, você vê que hoje as pessoas vão para lá para curtir o clima em boas instalagens, que está lá, tem para todos os bolsos, tem hotel mais barato, tem camping, tem, enfim, hostess para garotada, mas também tem agora um hotel lá de alto nível, custa um pouco mais caro, e da mesma forma, restaurante para todos os bolsos. E é assim que a gente quer que aconteça nos 92 municípios aqui do nosso estado. Agora, voltando ao parque em si, já tem data para a inauguração, para abrir as portas para o grande público, eu imagino que as pessoas estejam curiosas, já queiram antecipar, saber quando que elas podem acessar e os convites para quem quer ser o primeiro lá, botar os pés no parque e também visitar Miguel Pereira. Como é que está essa agenda aí para 2022? Então, Geisa, nós vamos fazer uma babalação grande quando a gente for inaugurar. A previsão, nós estamos em obra lá, é março de 2022, portanto, o primeiro semestre do próximo ano. Estamos lá acelerando nas obras, já tem muita coisa feita, o acesso já está todo pronto. Então, agora a parte de infraestrutura, de escritórios, secretarias, a parte de alimentação, de quiosques, etc. Isso que eu te falei das tirolesas que vão acontecer, vai ser a maior tirolesa do Brasil, com mais de 1.100 metros de cabo de aço. Então, lá vai ter diversão para todas as idades, todos os gostos. Enfim, eu acho que vai ser bem interessante, num nível internacional. Aliás, hoje está fazendo cinco anos que a gente inaugurou o Aquarrio, que também foi grande a expectativa na ocasião. Hoje nós temos aqui no Rio de Janeiro um equipamento de primeiríssimo nível, muito compatível ao que tem de melhor no mundo inteiro. Então, o Aquarrio fica devendo a nada para nenhum aquário do mundo inteiro. E o mundo dos dinossauros, a gente pretende colocar os dinossauros nas esteiras de malas dos aeroportos. Nós vamos badalar, as pessoas vão saber que inaugurou o Parque dos Dinossauros. Ninguém vai passar sem se apoio, até não ir lá no primeiro momento. Agora, é o ar livre, tem tudo a ver com esse momento nosso agora. Então, não é um ambiente confinado, é uma área, muito pelo contrário, uma área de conservação ambiental muito verde, muita natureza. Então, eu acho que vai combinar bem com esse momento agora. Quando a gente falou da inovação lá no primeiro bloco, era muito por conta disso. Na verdade, respondendo aos desafios da atualidade, do pós-pandemia, que as pessoas estão buscando o ar livre, buscando conhecer destinos próximos. E aqui no Rio de Janeiro, a gente ganha, com mais esse investimento que está sendo feito, a possibilidade de levar crianças, adultos, trazer os avós juntos para poder curtir essa nova atração. O que você vai falar, Sábio, sobre o funcionamento? A previsão é que funcione de segunda a domingo? Como é que vai ser essa agenda? Como é no Corcovado, como é no Aquarri, turismo não tem descanso. A gente brinca que o glamour é só para quem visita. Para quem está nos bastidores, atrás do Tapume, é muita graxa, muito suor. Então, são 365 dias por ano. Nós vamos abrir de 8 da manhã até às 18 horas. Inclusive, algumas atrações vão ser noturnas, porque também tem aquele clima de criar um ambiente de mistérios. Então, também tem um funcionamento noturno excepcionais. Você tem ali trilhas para caminhadas. Aliás, são três trilhas de três eras diferentes. Cretácio, Jurássico, que vão ter os robôs, esses 42 robôs. Os bonecos de dinossauro que emitem sons, que se movimentam, todos eles importados da China. Nós já fizemos a importação. Então, eles estão sendo agora finalizados para embarcarem no navio, chegarem no porto do Rio de Janeiro. Nós vamos levar de caminhão lá para Miguel Pereira e lá fazer toda a montagem com os chineses. Os chineses vêm, ajudam a montar isso. Como nós fizemos lá na Roda Gigante, por exemplo, quando a gente inaugurou a Roda, a Roda também veio da China. Eu fui lá na China comprar a Roda. E os chineses vieram, juntaram com a nossa equipe local e montaram a Roda, dando a garantia e o conforto e a segurança do funcionamento. E assim vai ser lá no Parque dos Dinossauros também, com a montagem desses robôs que estão chegando aí da China com muita qualidade. Tem um, inclusive, que eu já vou aqui dar o spoiler. Tem um que vai ser o maior do mundo. Ele tem 30 metros de comprimento e 13 metros de altura. É enorme, é um gigante. Um deles, são 42 e esse é o maior deles. Olha, eu tenho certeza que quem está assistindo aqui o programa está super curioso e aí já pode anotar na agenda, galera. A partir de março a gente vai ter aí, um pouquinho antes, porque isso começa a se falar muito antes aí, a gente vai ter notícias sobre esse novo empreendimento em Miguel Pereira. Sabe, queria muito agradecer a tua disponibilidade de estar aqui com a gente no Reinfoco, abrindo aí um espaço na sua agenda de trabalho em São Paulo hoje. E para você, telespectador, que acompanhou a gente até aqui, lembrar que a gente tem esse conteúdo também em formato de áudio. Só buscar pelo podcast Quero Discutir o Meu Estado. TV Alerja, o Canal do Povo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.